Enigma do Oriente Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Você participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico A resposta é via gravação de vídeo pelo WhatsApp E é dada de segunda a sábado de 9h às 19h E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa E especialmente esse mês de dezembro Temos uma promoção de final de ano Onde vai ser feito um trabalho coletivo para a área amorosa E um trabalho coletivo para a área financeira Valor de cada trabalho, R$50 Participe vagas limitadas Mais detalhe pelo nosso WhatsApp Ele ou ela já te esqueceu? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1 Pai algum Se a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Já te esqueceu? Já te esqueceu Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá, gente Se ele ou ela já te esqueceu Vamos descobrir? Para quem escolheu a opção número 1 Pai algum Se ele ou ela já te esqueceu Canal Enigma do Oriente Então pessoal, para você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa já te esqueceu Bom, o que eu posso falar para você é o seguinte Essa pessoa aqui, ela está querendo uma evolução Ela quer se comunicar com você Então, por essa carta a gente já sabe que ela não te esqueceu Ela quer se comunicar com você porque ela te acha uma pessoa especial Essa pessoa sabe das suas qualidades Essa pessoa aqui na carta do enamorado ou dos amantes Essa pessoa aqui ainda deseja ter alguma coisa com você Essa pessoa, ela fica realmente ouvindo a voz da intuição dela Para poder reparar algum erro que ela possa ter cometido com você Essa pessoa está pensando com calma, para ter clareza, para poder agir em relação a você Essa pessoa aqui tem paixão por você Não te esqueceu Ainda há um desejo aí de uma reaproximação com você Essa pessoa aqui, ela está ouvindo a voz da intuição dela E ela provavelmente, ela vai agir Por que que ela vai agir? Pelo medo de te perder de vez Essa pessoa está escolhendo uma direção Para poder tomar algum tipo de atitude em relação a você No momento, ela está bolando algum tipo de estratégia Para poder vir até você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai agir de artimanha Para ter uma aproximação Porque existe um desejo Existe uma paixão Existe uma atração muito forte Essa pessoa, ela gosta de você Inevitavelmente, isso eu tenho que te falar Independente da situação de vocês Aqui existe um sentimento ainda, tá gente? Pode ser sentimento de tesão, de desejo De uma paixão passageira, não importa Pode ser um relacionamento amoroso Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, sim A carta do carro fala que essa pessoa vai se movimentar Acreditando que vai ter sucesso Para poder resolver alguma coisa em relação a você com rapidez Ou seja Essa pessoa agora, ela quer trazer uma mudança Para a relação de vocês Para que ela possa conseguir os objetivos que ela tem Quais são os objetivos que ela tem aqui? Anunciar o relacionamento com você Ou ter um relacionamento com você Ela quer ter êxito, ela quer ter triunfo E ela acredita que vai ter vitórias Nesse direcionamento para ter uma oportunidade Ou seja Ela está arquitetando alguma coisa Uma estratégia para ela ter uma oportunidade com você Ainda E ela está com pressa de ter essa oportunidade Então vejo sim Ela querendo te surpreender positivamente Para poder conseguir esse objetivo dela Que é ter uma aproximação com você novamente A carta do Eremita A carta do Eremita fala Que como eu já falei antes Essa pessoa estava caladinha aí Buscando sabedoria para poder agir Agora ela vai se mover com segurança Para poder alcançar o objetivo dela Essa pessoa aqui vai realmente Querer se movimentar Ela está evitando de esquecer o passado dela Que provavelmente você faz parte De uma certa forma Ela vai se movimentar Ela não quer saber dos problemas que separaram você Aonde ela está buscando orientação Para fazer essa transição Aonde ela possa fazer uma reparação E deixar a negatividade para trás E seguir um novo rumo com você Ou seja, essa pessoa aqui Ela está querendo viver um novo panorama com você Ela está querendo viver novidades Ela está querendo viver momentos entre vocês Aonde ela possa compensar Alguns erros do passado Ela já está planejando, tá gente Uma reaproximação com você Ela está resolvendo algum tipo de problema Que aconteceu inesperadamente Ela não vinha passando por um bom momento Por isso que ela também deu uma afastada E agora ela vai aproveitar uma oportunidade Para ter rapidez Na resolução do problema de vocês Essa pessoa vai voltar o foco para você De uma forma onde ela volta Querendo resolver O distanciamento, o bloqueio Seja lá o que aconteceu entre vocês Essa pessoa agora vai reparar essa situação Por quê? Final de ano chegando aí Ela viu que esse ano não foi um ano bom Em relação a você E agora ela está disposta Ou disposto A corrigir A fazer uma correção Na situação de vocês Porque ela acredita ainda Que se ela mudar algumas coisas Ela pode ter você Realmente na vida dela De uma forma única Em vez de essa pessoa Curtindo muito Essa oportunidade de poder ter Alguma coisa com você Sério Essa pessoa aqui tem sentimentos Tá gente? Tem sentimentos É um sentimento de paixão Que Que conecta você De desejo De atração Porém não é só isso Essa pessoa Ela busca também Algo mais com você Porque Você demonstra Para essa pessoa Que você gosta E que você tem sentimentos Então a resposta Do nosso querido Paiogun Para você foi Essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Não te esqueceu Vai se movimentar A partir de agora Com rapidez Para poder ter Uma aproximação De você E buscar Um êxito Que ela quer Parabéns Para você Que escolheu A opção 1 Do Paiogun Lembrando Que é uma tiragem Para várias energias Se você acha Que não combinou Com a sua Assista aos outros Montinhos também Não tem problema Nenhum Tá gente? Um montinho Geralmente sempre Completa o outro Essa foi a opção 1 do Paiogun Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Ou as iniciais Faça os seus pedidos A Paiogun Que eu tenho certeza Que o Paiogun Escuta a gente A espiritualidade Tá sempre do seu lado Basta você Acreditar E se também Não combinou Com a sua Energia Se você acha Que você deve fazer Uma tiragem Com a sua Única energia O WhatsApp Está aí Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo São 5 respostas Dadas através De gravações De áudio Ou vídeo Pelo WhatsApp Tá bom? E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Samus do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Pessoal Olha Tem uma promoção De final de ano Exclusiva Para esse mês De dezembro Onde eu vou fazer Um trabalho Para abertura De caminhos amorosos Abertura de caminhos Financeiros Valor Apenas 50 reais Para vagas limitadas Então não perca tempo Tá bom? Vai fechar dia 20 Agora As vagas Quem tiver Vai fazer Quem não tiver Lamento É sempre bom Começar o ano Com o pé direito Vamos agora Para a opção 2 A nossa querida E poderosa Mãe a manjar Vamos ver Se ele ou ela Já te esqueceu Se essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Já te esqueceu Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho À medida que você Se inscreve no canal Sempre que tiver Um vídeo novo Você é notificado Imediatamente Aí você não perde Né? É Final de ano Chegando Gente Vamos iniciar O nosso ano Lá Com o pé direito Vamos iniciar 2022 Com o pé direito Com muita positividade Com muita gratidão Montinho 2 Mãe a manjar Vamos ver Se essa pessoa Já te esqueceu Mentaliza essa pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Começamos Simplesmente Com uma das melhores Cartas Do baralho Canal Enigma Do oriente Traz a energia Dessa pessoa Para cá Bom Para você Que escolheu Montinho 2 Aqui A mãe a manjar Se essa pessoa Já te esqueceu Carta do sol Como eu falei Aqui diz Satisfação Alegria Felicidade Carta do sol Estuda Estuda a possibilidade Ainda De ter um relacionamento Com você Não perdeu a esperança Veja essa pessoa Trabalhando E se dedicando Para ter sucesso Ao seu lado Para superar os obstáculos E ter alegria Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que ela gosta de você É uma pessoa Que tem você Como uma pessoa Com brilho imenso E essa pessoa Faz planos Sim Para Resgatar A vida amorosa dela E você Realmente Está nos planos Dessa pessoa Essa pessoa Por si só Hoje Ela tem Como entendimento A esperança Que vocês vão Ficar juntos E que vocês vão Viver sim Um novo começo Essa pessoa Acredita Numa oportunidade Ah Mas nós nunca Tivemos nada Novo começo Que eu falo Você tem que Agregar a sua história Um novo começo De uma relação Um novo começo Na vida amorosa De cada um de vocês Ou até mesmo Para quem já teve Já esteve junto Já teve alguma coisa Uma reconciliação Independente da sua situação Essa pessoa deseja Ter um começo Ou um recomeço Com você Após uma conversa Que vocês vão ter Que as coisas Vão ficar mais claras Essa pessoa vai tomar Uma atitude Após ter uma conversa Com você Na carta Quatro de ouros Fala que essa pessoa Aqui Ela já tem Um apego a você De uma maneira Que você não sai Dos pensamentos dela Essa pessoa Gosta de você E vejo Essa pessoa Hoje Essa pessoa Querendo ter Uma conversa Franca com você Para poder ter Um caminho A ser seguido Aqui Essa pessoa Hoje Está fazendo Uma análise Na vida dela E ela entende Que você é O caminho A ser seguido O caminho A ser Encontrado Então essa pessoa Ela projeta Para a vida dela Um relacionamento Com você Ela projeta Você na vida dela Por isso Ela tem a projeção De tomar uma atitude Ela está com a visão Mais clara Ela vai usar Sabedoria Para poder Tomar Tomar Nas mãos dela A vida dela E você faz Parte Dessa decisão Que ela está preste A tomar Dois de paus Fala que essa pessoa Vai fazer uma escolha E essa escolha Vai trazer uma paixão Muito forte Para a vida dela É uma decisão Que ela vai tomar E vai sim Trazer para a vida dela Uma grande paixão Essa escolha Tem a ver com você E essa pessoa Sabe disso Por isso Que ela vai agir Para poder realmente Fazer a escolha Melhor para ela Após uma conversa Que ela vai ter Com você Essa pessoa Ela nunca te esqueceu E de uma certa forma Ela busca O envolvimento Com você O que ela sente Vem crescendo Ela vem pensando Muito em você E ela te acha Uma pessoa Muito especial É uma pessoa Que eu vejo Que ela não fala Muito de sentimentos Para você Mas ela já tem Sentimento guardado Por você Já Ela acredita Na possibilidade total De vocês terem Alguma coisa Essa pessoa Te admira muito Essa pessoa Só erra Por não falar Mas ela se admira Muito A carta Ais de copas Fala de um início Ou reinício De um relacionamento Onde você vai estar Celebrando muito O amor Com essa pessoa Para algumas pessoas Vai ser uma nova relação Com essa pessoa Ou para outras pessoas Vai ser o começo De uma relação Para quem nunca teve O importante É que vem uma cura No seu coração Vem uma cura Na ferida Que possa já estar Aberta aí E vem a prosperidade Vem a abundância Na sua vida Na área amorosa Você vai iniciar Esse ano de 2022 Com muita alegria Ao lado Talvez de envolvimento Grande Talvez de verdadeiro amor É uma amizade Que vira amor Ou é um amor Como amizade Não importa Mas o importante É criar uma nova etapa Na sua vida Essa pessoa aqui Vai demonstrar para você Que você ainda Pode ser feliz Mas acredite Essa pessoa Não te esqueceu Um só momento Mesmo para quem Nunca teve nada Para quem estava Tendo momentos Com essa pessoa Essa pessoa hoje Projeta ter mais momentos Com você E até momentos sólidos Até momentos De uma relação sólida Tá? Cavaleiro de Paus Fala que essa pessoa Vai se comunicar com você Demonstrando uma forte atração Demonstrando paixão Demonstrando muito desejo E vai ter uma novidade Inesperada Que vai aproximar vocês Ainda mais E fala que A primeira oportunidade Que tiver Essa pessoa Vai agarrar Para poder tentar Te fazer feliz Entendeu? Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai agarrar A oportunidade que tiver Para fazer as coisas Diferentes E aqui fala Tem uma grande mudança Na sua vida Ao lado desse ser humano Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 da Mãe Emanjá Quem ama Gosta e respeita A Mãe Emanjá E deixa nos comentários O que você acha Da nossa Mãe Emanjá A Mãe Emanjá Está trazendo Para você Uma abertura De caminhos amorosos Então deixe o seu nome Deixe o nome Dessa pessoa Que você gosta Coloque os seus pedidos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Mas se você achou Que essa opção Também não combina com você Assista a Mãe A Mãe Emanjá Ou a Mãe Emanjá Tá bom Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo Tá A resposta é dada No mesmo dia Das 9 horas 19 horas Tá bom Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 3 Da nossa Querida e poderosa Mãe Emanjá Minha mãe Bom Para quem ama A Mãe Emanjá Quem respeita Deixe os seus comentários O que você acha Da Mãe Emanjá O que a Mãe Emanjá Representa para você Quero lembrar vocês Da nossa promoção De 5 perguntinhas Aonde eu respondo Para você No mesmo dia Tá Resposta sendo dada Em gravações de vídeo Participe do nosso trabalho De final de ano Também É para abertura De caminhos amorosos A abertura De caminhos financeiros A vaga Custa apenas 50 reais É um valor simbólico Que qualquer pessoa Pode pagar 50 reais Se eu abrir Seu caminho amoroso Meu Deus do céu Só o canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe os seus comentários Salve Mãe Emanjá Que a Mãe Emanjá Abençoe Toda a sua vida Vamos ver Se essa pessoa Já te esqueceu Mentaliza Esse ser humano Por favor Salve Mãe Emanjá Será que essa pessoa Te esqueceu Eu fui esquecido Ai ai Atenção Quem quiser mandar currículos Aceita currículos Canal Enigma do Oriente Vamos ver se ele ou ela Já te esqueceu Pessoal Você do número 3 Da nossa querida e poderosa Mãe Emanjá Essa pessoa Já te esqueceu Aqui diz que não Por que que não Nove de espada Fala que essa pessoa Pensa muito em você Por isso que você Não consegue esquecer Essa pessoa Gente Essa pessoa Ela carrega um arrependimento Muito grande Em relação a você Ou é um arrependimento Por não ter aproveitado O momento Ou é um relacionamento Por não ter Te dado valor Adapte a sua situação É uma tiragem Para várias energias Aqui ela pensa muito Em você E tem um arrependimento Grande Por alguma situação Que ela não fez Mas o mais importante Que não Ela não te esqueceu É uma pessoa Que pelo contrário Ela pensa em se comunicar Com você Ela pensa Em demonstrar desejos Ela pensa Realmente Em te fazer um convite Ela pensa Ela pensa Em aproveitar Uma oportunidade De fazer um convite Para que vocês Possam ter momentos De leveza e alegria Juntos E com isso Essa pessoa Demonstrar sentimentos Por você Esses são os desejos Que ela tem por você Hoje Tá Sete de ouros O que que o sete de ouros Fala pra gente Gente A carta sete de ouros Nos remete O seguinte Essa pessoa Não perdeu a esperança De ter um relacionamento Com você ainda Ela tem a pretensão De trabalhar Duro e se dedicar Para superar Algum tipo De obstáculo Que possa ter aparecido Ou É um obstáculo Geográfico Ela mora longe De você Alguma coisa Ela vai fazer aqui Pra passar por cima Disso Pra superar isso Pra poder ter Um relacionamento Com você Alguns É uma reconciliação Pra outras pessoas É ter um relacionamento Com você É iniciar um relacionamento Dependente disso O que essa pessoa Quer ter com você Hoje Só é bons resultados Ela quer realmente Ter bons resultados Em relação a você E essa pessoa Acredita que isso Ela vai ter Não te esqueceu mesmo Três de paus Fala que ela tem Desejo por você Que ela quer se comunicar Pra renovar As coisas Entre vocês Provavelmente Essa pessoa Vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou vai fazer uma viagem Pra poder te ver Independente Da situação Essa pessoa Vem pensando em você E ela acredita Que está no caminho certo Que é a hora De sentar e conversar Para alcançar o sucesso Com você Oportunidade de crescimento Pra vocês aqui É total Tá gente Aqui existe Uma energia De sentimento De amor De parceria Rei de espadas Fala de uma grande Reviravolta Que vai dar aí Gente Vai ter uma reviravolta Nessa situação Se vocês hoje Não tem nada Logo logo Vocês vão ter algum tipo De relação Com essa pessoa Aqui Tá A carta do mago Fala de inícios Novos caminhos Sejam seguidos Ou seja Entre você E essa pessoa Vem a oportunidade De vocês terem Novos caminhos Gente Aqui Sinceramente Não tem esquecimento Não Pelo contrário Tenha muita lembrança Rainha de paus Rainha de paus Fala que essa pessoa Tá cheia de paixão Por você Cheia de desejo Cheia de fogo Tá Só que essa pessoa Não fala Não fala né gente Infelizmente Essa pessoa Guarda pra ela Mas a carta da torre Fala que virá Uma grande transformação Vai vir uma mudança Bruxa Que vai aproximar vocês Mudanças ocorrerão Que vão trazer Possibilidade Tá gente Pra vocês Ficarem juntos E tentarem Reescrever A história de vocês Eparreia minha mãe ansã Sensacional Essa tiragem Número 3 Aqui Haverá uma oportunidade Pra vocês Ser humanos Se reaproximarem Então desde já Comece a agradecer A espiritualidade Comece a agradecer A mãe ansã Comece a agradecer A Deus Por mais esse momento Quem acredita Na mãe ansã Coloque nos comentários O seu nome Em nome da pessoa Que você gosta Participe da nossa Corrente de oração E coloque também Os seus pedidos Gente Mas coloque com fé Que a espiritualidade Ela traz pra você Desde que você acredite Canal Enigma do Oriente Mas se você acha Que não combinou Com você Assista o montinho Número 4 Da mãe Oxum Essa deusa Mãe Oxuminda Ou participe Da nossa promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp está Na tela do vídeo A resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Das 9h às 19h De segunda Sábado Aproveite também A nossa promoção De final de ano É Trabalho de abertura De caminhos Valor 50 reais Promocional Ou abertura Na área amorosa Também Caminhos amorosos 50 reais Vem Vem pro canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Salve minha mãe Oxum Que a mãe Oxum Abençoe a todas Nesse exato momento Vamos ver se essa pessoa Já te esqueceu Eita As cartas pularam Que carta pulou? O Eremita Não, aqui fala Que não te esqueceu não De cara já fala isso Ela está se sentindo Sozinha longe de você Sozinha ou sozinha Vamos ver Que a deusa do amor Vamos ver Que a mamãe Oxum Nossa eterna rainha Da área amorosa Minha mãe Oxum Vamos ver Se essa pessoa Te esqueceu ou não Lembrando É uma tiragem Para várias energias Salve minha mãe Oxum Vamos ver Se essa pessoa Te esqueceu Olha A carta caiu A carta voltou O Eremita Quando tem que sair Não adianta Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá pessoal Que escolheu aqui A opção 4 Da mãe Oxum Se essa pessoa Já te esqueceu Começamos com a carta Do mago Então impossível Essa pessoa Ter te esquecido Por quê? Porque tem uma energia Aqui Onde essa pessoa Ela quer ter início Com você novamente Ela quer ter um novo caminho Ela tem vontade De te ver Está com consciência Correta do que ela quer Buscou sabedoria Estava se sentindo isolado Estava se movendo Com segurança Agora que ela saiu Desse isolamento Ela vai se mover Com segurança Demonstrar sentimentos Ela vai demonstrar O que sente Porque ela já resolveu Algum tipo de problema Que ela estava Passando E agora Ela vai demonstrar Para você O que ela deseja De você O que ela quer Então eu falo Para você Esse mês de dezembro Finalzinho do mês aí Vem coisa boa Para você A carta 10 de ouros Fala de concretização Essa pessoa aqui Gente Não te esqueceu Vai vir uma estabilidade Aí Onde haverá chance De um novo amor Com essa pessoa Novo momento Aqui gente É uma carta de compromisso Chance de casamento Chance de noivado Chance de compromisso sério Para algumas pessoas Vai ser reconciliação Para outras É início de relacionamento Com essa pessoa O mais importante Que é uma carta De concretizações Opa Perdão É uma carta De concretizações Tá gente Então você Em relação a essa pessoa Você vai passar Por uma etapa De concretizações Essa pessoa Está se libertando Ou se libertou De alguma pessoa De alguma situação Aí E vai aproveitar Essa oportunidade Com você Para viver o agora Sem pensar em mais nada Só o agora Interessa para essa pessoa Essa pessoa Está disposta Ou disposta A viver E quer viver o que? Esse amor com você Nove de paus Nove de paus Fala de ação Movimentações E fala que essa pessoa Está acreditando Nos seus sentimentos Também Ela acredita Que você também Goste dela Por isso Vai criar possibilidades Para vocês Terem realmente O momento de vocês Essa pessoa Tirou um tempo Para ela E agora Acredita que está No caminho certo O caminho certo Ela acredita Que seja Essa reaproximação Ou aproximação De vez De você Cavaleiro de paus Fala que Essa pessoa Te deseja bastante Vai se comunicar Vai demonstrar A atração Que sente Essa pessoa Acredita que você Seja um presente De Deus Na vida dela Vai demonstrar O desejo Que ela tem Que são muitos E vem novidades Vem acontecimentos Inesperados Que vão aproximar Vocês Cada vez mais Que legal Gente A carta do carro Fala que não demora Vem movimentação Dessa pessoa Carta do carro Fala de sucesso De uma evolução rápida Nessa situação Mudanças positivas E você tendo Os seus objetivos Conquistados Você tendo vitórias Você tendo triunfo Nesse final de ano Ao lado da pessoa Que você gosta Se você acredita Ou estava pensando Que essa pessoa Não queria nada Por você Que tinha te esquecido Engano seu Essa pessoa Não te esqueceu De vez Essa pessoa Realmente Ela pensa em você Demais Tem desejo Tem carta de início Tem carta de felicidade Tem carta de prosperidade Amorosas aqui Ou seja Esse ser humano Está pensando em você Está te desejando Está querendo Ter oportunidade Com você Eu sinceramente Se eu fosse você Começaria Desde já Agradecer A Mãe Oxum Agradecer A força espiritual Por estar trabalhando Ao seu favor Como você pode agradecer Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Faça os seus pedidos A Mãe Oxum Com fé Faça com fé Que a Mãe Oxum Realiza Tá bom? Lembrando Somos do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like E deixe o seu like E aí